De Jorge de Sena Poeta, se teus anos contas Poeta, se teus anos contas Se te não fogem como o inverso fogem Deixando sempre jovem esse menino que chegou e ganhou Poeta, ainda serás mais nos teus versos Só tu porém o sabrás Até que a morte, ao apagar-te a conta dos teus anos Deixe imortal esse menino que jogou e ganhou Aos dados da vida que perdeu